O que é que o Braga e o Kari estão a fazer propostas para o Rapsiuk? Ele era uma boa alternativa para o futuro, quando o Nuno Mendes sair, porque é quase certo que a gente não vai conseguir aguentar o Nuno Mendes muitas temporadas, quando vamos conseguir se calhar aguentar uma, duas máximo. Mano, 2.300 vale tranquilasso, é mesmo safe. Rejeitou o Braga e o Sporting para o Kari. Não vai porro. Vai João Mário, grande passo para o Nuno Santos, golo! Grande passo de João Mário. Muito bem aqui o povo a trazer o jogo para o meio. Depois João Mário, que definição. Nuno Santos, já de primeira. Atenção agora aqui ao Sófia Penharada. Este jogador tem alguma qualidade. Avião. Ui! Ui! Ah, fofo! Meu Deus, amigos, Quaresma chuta a bola contra Adan. Pedro Gonçalves, Tiago Tomás de Costas para a baliza. João Mário, remate. Olha lá. Vai porro, lançamento. Muno Santos, primeira para porro, novamente. Linha de fundo, cruzamento. Tirou o guarda-redes, insiste o Vano. Nuno Mendes, defende novamente. Uau! Mano, eles estão perigosos. Cada vez que vão lá, causam perigo. O Sporting está a ir mais vezes à baliza, mas não se está a finalizar. Isso pode ser problemático mais à frente. Porro. Pedro Gonçalves. Cruzamento. Corta Antov. Este Antov, amigos, é um defesa central com muita qualidade. Corre o ar. Não está fácil aqui para agora. Tem vindo aqui. Acho que também não atinei com a tática. Olha isso. Golo! Marca Nuno Santos! Olha uma chorissada. Também vale. Lançamento de linha lateral. Pedro Porro meteu em Nuno Santos. Primeiro novamente para Porro, como costumam fazer. Aí é Pedro Gonçalves aqui no apoio. Devolve a Porro dentro da área. O cruzamento. Nuno Santos. A bola passa ali entre as pernas do central. Ainda bate, acho eu, no central. Dive direto para Rodrigues. Meu Deus. Agora Tiago Tomás. O Sporting vai ter que reagir. Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Tiago Tomás, Jovane. Muito bem ali. Neto! Que defesa do Buzanato. Meu Deus do céu. Que tal bomba do Neto. Amiz a entrada. Novamente Nuno Santos no canto. Corta a Matiê. É o Sófia no ataque. Já estamos no tempo de compensação. Faltam três minutos ainda para jogar. Turetsov. Grande corte. Mas valeu o final. O Nuno Menos também está a fazer um jogo um bocado de bosta. Porro. Pedro Gonçalves. Linda bola. Ai, Jesus. Está complicado, chato. Não dá. Está a caminho da eliminação. O Sporting. Dificuldade para derrotar este sucesso que há para de Sófia. Está a bata. Está a bata o Luís Neto, Tiago Tomás, Nuno Santos e Palhinha. Vamos embora então, amigos. Para os penaltis. Triste ideia. Mas é o que é. Tiago Rodrigues bate o primeiro. Sófia começa a minhar. E agora é o número 7. Está a bata. Vai bater o primeiro. Bem batido. Está a bata. Não perdoa. Vem. Carreiro. E atira também para o segundo golo do Sófia. Agora é Neto que tem a responsabilidade de igualar. Número 3. Atira. Defende. É o número 3, gente. Agora é Zanev. Marca. Tiago Tomás. Situação complicada agora. Se o Max não defende agora. GG. Não é possível. Meu Deus do céu. Nós somos claramente a melhor equipa durante os 90 minutos. Os gás sacam aquele golo. Para ir para o prolongamento. Aquele golo do livro. Estou a jogar contra o Cristiano Ronaldo. A bater o livro. Mano. É só para seguir a cena da vida real. Entendem amigos? Só para dar mais. Aquele. Aquele. Fator realismo. Para dentro do jogo. Mais um jogo em casa. Chato. Vamos aproveitar. Vamos tentar aproveitar para vencer a segunda partida. Aqui para agora. A ver se não sente aí a perda. A queda da Liga Europa. Não começa bem o save no Sporting não. Cair na Liga Europa é sempre mau. Aí temos de focar no campeonato. Nas comissões internas. Tal como na vida real. É o que é. Não vai marcar penalti. Nem a pau. Boa. Olha estás a ver amigos. O Adan defendeu o penalti. Não é possível. É basicamente a dizer. Não deviste ter tirado o Adan no último jogo. Estar o hino português. Lá na. Em Espanha. É muito bem jogado amigos. 1 a 2. Olha como é que ele é papado. Muito bem jogado pelo Tanque amigos. Tanque. Luther King. Aparece que ficou completamente na zona. Forou muito abaixo. Penalti. Então e agora Soraya. Também não vai marcar. Foi dentro do mesmo género. Dá bocado. Você marcou. Vai manter o critério. Então tem que ser penalti. Quem é chamado para bater é João Mário. Vamos ver se faz um golo de João Mário. Atira. E o golo. Vamos. Novamente na frente o Sporting. Giovanna. Vim da bola. Vem jogar de palhinha. Nuno Mendes. Olha o terceiro a sair. Defende Jordi. Plata. Muito bem. Muito bem. Com espaço. O van tem aqui Nuno Mendes. Lá vai ele. Já está na área. Passa agora para Nuno Mendes o cruzamento. Corta Luís Carlos. Insiste Pedro Gonçalves. João Mário. Vim da bola para Nuno Mendes. O cruzamento vai ser. Tiago Tomás. Caraca. O senhor árbitro. Leva um pontapé. Se não sai daqui. Caraca. O Tiago Tomás ia dar um pontapé no ar. Caraca. Paninha. Pedro Gonçalves. Plata. Porro. Tomás defende Jordi. Começa o Sporting a entrar. No esquema. Aí está a final do jogo. Vitória então confirmada. Agora temos o jogo contra o Porto Imonense. Dia 4. Grande vitória de Santa Clara. O Ferença também vence o Famalicão. O Famalicão afunda-se. Vitória com três jogos. Três vitórias. O mercado de transferências está quase a fechar. Mano eles estão a fazer a proposta. 2.400. 2.400. O Luís Filipe. Ué. 2.400 é de pensar. O problema é se a gente despachar o Luís Filipe. A gente fica com o Camis. Fica com o Tiago Tomás e com o Sporar. Quem é que a gente vai buscar? Ainda temos tempo. Eles ofereceram 2.400. O problema é aceitando o Luís Filipe. Se a gente vai ficar só com o Tiago Tomás. E com o Sporar. Será que chega? O Giovanni pode fazer posição. Este aqui fica agora mesmo. Mais para frente. Porcentagem de salário por não jogar. 96.000 euros por mês. Se ele jogar é 69.000 por mês. Sem bola também é bom. O trabalho de equipa. Este é... É bem completo. Este Andes é Kiri. Por isso é uma boa... Uma boa... Opção. Só se for o GG. O Vansato Centro no Centro. O Visionário. Lembram-se do Visionário? Mas lá está este Skogluno também. Tem aqui status. Muito abaixo de 10. Só que fácil. Não sei, amigo. É um jogador para jogar mais ponta-lança fixa. Um homem mais da área mesmo assim. Mas é um trabalho rígido. Para pôr este minuto no top dos tops. É melhor. É melhor. Comparado com o outro. Apesar deste aqui. Falhar um bocadinho mais aqui nos físicos. Já tem mais compostura. E tem menos de um ano. Acá são chato. Quem é que apostamos? Num ou no outro? Porto a vencer o 2x0. Taremi. Vitória e Martínez. Ou Vitória. Vitória que ainda não tinha perdido pontos. O Farense foi ganhar fora. Tondela. 1-0. O grande Farense. Portíssimo. Três jogos de três vitórias. Fama-lícão Braga e Tondela. Fama-lícão joga agora. Correu o Ave. Olha. Alguém há pontos. Marito em Boa Vista. Portimarense. Porta em Bifica. Moreirense. Jogo difícil ali em Portimão. Vai ser mais difícil do que na vida real foi. Não sei se começa a jogar com o Max. Chato. Porque aí. O Max para virar a guarda-raiz. A gente tem que apostar nele. Se bem que ele ainda é bem novo. Ainda está levado todo de turno. A primeira época ainda pode ser do Adan. A segunda época já é do Max. Chato. É isso? É possível. Não é suposto. Mas. Muito bem. Grande defesa. A bola acho que não ia para dentro. Mas. Tendo por tentar. Trazer um bocadinho isso da vida real. Neste caso. Para mim. E é muito bem. Tiago Tomás. Olha aí. É aquilo que vocês falam. Ele é God. Aposta neles. Vé. A lesão do Sporara. Dar oportunidade. João Mário a servir. Dominou. A entrada da área. Um pontapé. Indefensável. Olha o Portimonense. Ailton. Cruzamento. Corta a palhinha. Ele aparece muito bem ali. Dar apoio aos centrais. Já que Tomás. Lá vai ele novamente. Muito rápido. Vai arrematar. Vai sobrar para ele ainda a bola. O cruzamento. O bala para a entrada da área. Pedro Gonçalves não finaliza. João Mário. Ui. Desarmado. Pontapé de canto para Fala. E Candé. Portimonense no ataque. A procura do gol do empate. Bola no ferro. A dansegura. Olha aí. Pontapé de canto. Vai bater no Santos. Segundo poste. Quase conseguia cabecear ali o homem do Sporting. Vai sobrar para o Jovano. Dá a volta. À trás. João Mário. Bola para o Jovano. Está tudo ali afunilado. João Mário. Solta. Pedro Gonçalves. Bragança. Bem jogado. Bem jogado. O Sporting no ataque. No menos João Mário. O cruzamento corta bem. A defensiva do Portimonense. E vai para o contra-ataque. Júlio César. Já vamos para o minuto 90. Atenção. Vasté. Ganhou em fedal. O cruzamento. Cá para o outro lado. A Hilton. Olha o Portimonense. Tenta desesperadamente chegar ao gol do empate. Bem. A defensiva do Sporting a cortar tudo o que se aproxima ali da grande área. Cinco minutos para jogar. Corta neto. O árbitro já tem um pito na boca. Já passa dos 95. O árbitro não está com vontade. Cruza, Jovane. Para o 2-0. Linda. Ah. Sério. A sério. Caralho. Se a esbragança a entrada daria estoural lá para dentro mesmo. Ganhou a equipa que mais mereceu. 25 arremates. 10 à baliza. 60% de posse de bola quase. Diago Tomás, o homem do jogo. O o o pito. Está페ologando. O o o o o o o Do o o o